Vambora rapaziada! Falou jovem! É nóis mano, tamo junto, brigadão aí! Falou Léo! Falou monstro! Brigadão mano, tamo junto! Valeu parceiro! Brigadão! Ô mano, aí sim, o novo seguidor aí, comenta lá! Vai aparecer no vídeo, já tá gravando! Falou Elias, falou aqui! Nino Bibas! Oh, aí sim, comenta lá! Falou Elias, show! Falou! É, não, 10 anos! É assim mesmo, os cara é assim mesmo! Falou jovem! É nóis mano, prazer! Tamo junto! Falou jovem! É nóis, tamo junto! Falou aqui não! Falou garoto! É nóis! Ele entra o Paulo daqui! Valeu rapaziada! Fui! Valeu! É! É, é! É por outro logo, no lado do Fio lá! Cachorro, queimado! Tá funcionando! Vô! Vão, mora! Vão, mora! Coro, mora, cê! 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 com vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Fiote 013 e hoje rapaziada mais um rolezinho de Kawasaki Z800 daquele jeitão, que eu sei que vocês curtem acabei saindo do evento de pipa e agora bora acelerar eita doido velho, bom dia vambora boiou né rapaziada a linha caraca, meu manto tá voando caraca, que bagulho vou deixar assim mesmo, dá nada tudo nosso tá vivo né vixi, é o bombeiro mano caraca, ainda onde é será que alguém tomou um shot se não bora lembrando rapaziada, que você gosta desse tipo de vídeo já se inscreve no canal ativa o sininho de notificação coloca na opção todos ou dessa forma você vai ser lembrado assim que tiver vídeo novo no canal lembrando que é sempre um prazer trazer vídeos novos pra vocês então mano, se inscreve no canal ativa o sininho de notificação comenta bastante abaixo pra gente tá interagindo bora pra mais um vídeozão de Kamasaki Z800 daquele jeitão aquele modelo o bagulho é bonito né pai você é doido eu vou parar lá no agulho centro pra me causar olha, entrei junto na curva com o Ford de carro bicho ficou torto olha o que é esse bordo aí fiote né cê é louco aqui tá bonitinho pra fazer curva piscinha gostazinha fiote quando você aprendeu a fazer curva velho aqui ó vocês não tão vendo peso no stripo mentira leve só que o peso tá no que não que jogando no posto de 6 coisa linda cê é doido rapaz é doido meus jovens não sei pra onde vai esse vídeo vai pro ar mas chega antes depois do Natal mas tá chegando feliz Natal deixa eu ver se não tá tampando a placa né cê vai ver ó cê não tá na nada é fim esse aí no pneu um pouquinho né ó mano essa serveira aí que eu piro velho ó simbolizão tá ligado ó tá volks mano joga a chave né pai é mesmo tem que colocar gatuninho né mano chico se não ficar piscando no motor não outro dia eita será que tá funcionando já tiver funcion e a bateria tá com viote no cabelo e aí vamos filho libera aí pra nós passar ó tem uma pipa ali vamos no resgate é o grau e aí vai abrir ou vai bicho vou pra acelerar já dá pra meter o louco que vai embora hein e o montacatsuki mano bagulho abriu não aguentou não acho que é porque eu deixei uma brecha uracão velho tinha que dar um grauzinho nela pra ela levantar né mano pode que ela quase capou de mim é perigoso eita vermelho tá vermelho tá azul que cor que tá aí eita mano eita eu ia jogar ali nali mano ele eu vou abrir aqui com medo ele me quebra vai parar no vermelho de novo meu deus 538 mil vermelho cê é louco rapaziada o da hora dessa moto velho que não tá quente velho tá um friozinho mas nessa moto você acaba nem sentindo adrenalina é tanto filho você fica como daquele jeito deu a golzinha ali top vê se ele vai sair primeiro aqui nós vamos ver e aí galera você vem curtindo os vídeos aí mano dos carros das motos olha mano isso é da hora hein olha aí a saída do escape do bagulho onde é nossa louquinho rapaziada chavoso o bagulho deixa eu arrumar a câmera aqui pra vocês vai fi abre logo aí pra mim tem mais aí o cara tá chegando agora caraca cortou no vermelho mesmo aí sim tá vendo cara esse é um cara que respeita a lei olha ele nos vendo que aí caraca eu tô levantando a bundinha aqui o bagulho tá voando tá não sei lá tá não eu vou embora o nosso é nada é nice o céu esse barulho é da hora mano eu comprei um microfone lá mano de bluetooth mas não aguenta não essa moto então eu não vou nem testar eu fiz um teste na pequena ainda bem que eu já gravei já fiz tudo logo num vídeo só mano aliás eu fiquei pensando ia pôr no ar não mas a molecada voltou né mano a favor então é nóis ó a cara na barbearia ó o rosa ó o rosa ó o rosa só aqui na manhã no gato vai só o toque né ô do radar e aí passei comando por onem 27 30 o rosa vai ficar doido ó a moto e o rosa comando da casa já que vai dar como ó vibocando da hora bagulho é charme o rosa vamos ver como que tá o centro aí tá loucato será vamos ver vamos ver centrão de ribeirão vem dá uma volta aqui e aí a gente encerra o vídeo demorou ó os enfeites pro natal ai que love só love só love girinho aqui no 130 ribeirão e bora que bora é pelo jeito tá tendo nada o cara tá tudo ali né pra ver se viu é vou encerrar o vídeo ali na frente rapaziada já era isso mesmo ou não dá a escadinha lá na frente pode pá dá a escadinha lá na frente só se eu sei que vocês curte aí nós encerra o vídeo demorou pelo jeito essa gasolina aí vai dar vambora ó apareceu um bagulho moça dele coquera oxe passou no vermelho mesmo deixa eu nem ver quem é é o mano não é o da Jess esse pai é ele mesmo ó tô dando um roverzinho de leve com a brava dele aí é sim tchau esse bolinho da barraca da Tereza dá uma multa ali nós aí já tchau 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 É louco, o pessoal é endóida, velho O bagulho rouba a cena, velho É louco, o bagulho é foguete demais, o bagulho é da hora O bagulho é foguete, velho Ai ai, o manto abriu aqui agora Já viu, né Aí, rapaziada, já comei o manto aqui, ó A chave Bop Bicho, agora vai ainda rodar outra ainda, mano É, ô É, vai estar esperando, né Meu Deus, eternidade É bom que você vê se a temperatura tá funcionando bem, hein Tá Aí sim Muito bom Aí depois da merda É Será que é isso? Fodeira, mano Dá um tempinho Se for fazer essas loucuras Sei lá, mano Ele faz com mais atenção É, rapaziada Caso pare de gravar aí, mano Deixa aquele likezão Compartilha, comenta Que a bateria, não sei não Você vai aguentar até o fim do vídeo Se aguentar Vamos Se não aguentar Vamos também Bora 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 Vambora, filhote 013 Vambora 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 Brasil Freio bem Eita Dá uma vertinha aqui pra nós Ah, mano É, Jack Jones isso aqui? Vambora aqui mesmo Já é Já encerra o vídeo ali na frente Já foi Eu ia subir a CBC, pai Vamos por aqui mesmo Já era Antes que chove Só pra vocês curtirem a moto Olha, mano Eita Aí não, né Chama os curiosos Não molha os pés Não sei o que eu faço isso Já tá a polícia aí, né A polícia Se não, é os Tá tudo certo Mas, por aí, né Chegar em casa logo, né O bagulho é muito lento Vai ter muito o que falar, galera É sério mesmo Aqui É sonho, né, mano Você tá assistindo aqui Acredito que você Curta a moto Tanto esportiva Quanto baixa de cilindrada Se você me entende Ela tá demorando pra chegar Caraca, a gasolina vem agora Agora já foi Nossa, quase nada de combustível Chegar, hein Nada, nada, pai E ainda fica acelerando ainda Mas deu pra ser divertido Vamos ver onde que eu vou parar ali Vai encerrar esse vídeo pra vocês Isso aí Ó Vixi, vai falar que tá falhando Aqui pra gasolina É bom Você nem piscou aqui ainda Aí não chega nem no posto Achei, né É possível Então, rapaziada Vamos fazer o seguinte Vou encerrar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aquele like maroto Pra fortalecer o canal Pois dessa forma, mano O vídeo vai chegar em mais pessoas Mais inscritos E dessa maneira, mano Eu vou trazer mais conteúdo Maneiro pra vocês Pesado, mano Bang Pode ver, mano Que a gente tá Se desdobrando, velho Pra poder tá trazendo Conteúdo de qualidade pra vocês, mano E qual é o conteúdo também, né, mano Interessante, né, mano De assistir E aí, velho Isso daí é Freud, mano Então, fortalece aí Deixando um like Não custa nada pra vocês, mano Então É nóis Valeu Fui Até o próximo vídeo Tamo junto Parar aqui pra sem errar esse vídeo aqui Fui Listen E aí, velho E aí, velho